Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Isso é amor Amor, amor, amor Isso é 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 amor